Mais uma grande novidade aqui no Prêmio do D'Arta, Shopping Itália com você, com promoção. Um shopping que já existe há mais de 30 anos, com mais de 80 lojas, com praça de alimentação e com promoção. Confira aí, Shopping Itália, agora aqui no Prêmio do D'Arta. E aqui no Shopping Itália tem promoção pra você na roupa íntima, pra você mulher, pra você homem, uma super promoção, 10% desconto aqui na loja MKR. Olha só, com promoção pra você, gente. 10% desconto, tá esperando o que? Vem pra cá, aqui no Shopping Itália. Estamos esperando você. E agora, isso aqui na Unha Cor Hair, um espaço pra você mulher ficar bonita. Aqui você encontra tudo para design de sobrancelhas, cabelo, maquiagem, unhas em gel e porcelana, cortes masculina e feminina, hidratação e muito mais. Vem pra cá, Unha Cor Hair, aqui no Shopping Itália. Vem pra cá. E aqui no Shopping Itália, aqui no Térreo, tem também pra você a oficina do relógio. Olha que legal, gente. Especializada em consertos e restaurações de relógios suíços. Troca e venda de baterias e pulseiras nacionais e importadas. Vem pra cá, oficina do relógio. A Confidence Câmbio faz parte do maior grupo de câmbio do mundo. Possui as melhores soluções para você levar seu dinheiro ao exterior. Você conta com a validade do cartão pré-pago para enviar seu dinheiro para outros países. Visite a Confidence Câmbio no Shopping Itália. E aqui no Shopping Itália, aqui no piso Veneza, tem Planeta Baby, com promoção pra você na moda infantil. Vem conhecer a loja, olha que bacana. Toda linha de verão com vestidos, com 25% de desconto, é muito barato. Então aproveita a promoção aqui do Planeta Baby, aqui no piso Veneza, aqui no Shopping Itália. Vem pra cá, aproveita a promoção. Renata Feld, Espaço da Moda, localizada no piso Veneza, dentro do Shopping Itália. Para você mulher que gosta de bom gosto, aceitamos todos os cartões de crédito. E um ótimo desconto no pagamento à vista. Então aproveita as promoções aqui do Shopping Itália ainda nesse sábado. Hoje até às 18h e de segunda a sexta até às 19h. Shopping Itália, bem localizado, bem no centro de Curitiba, entre Marichal Deodoro e João Negrão. Shopping Itália, você feliz com a gente. Vem pra cá!